Considerados como a base da vida, os aminoácidos agrupam-se em peptídeos que, por sua vez, quando aglomerados, formam as proteínas e elas constituem as mais diversas estruturas do nosso corpo, desde as enzimas e neurotransmissores, por exemplo, até a pele, ossos e músculos. Os aminoácidos são classificados em essenciais e não essenciais. Dentro dos aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que o organismo não é capaz de produzir e, portanto, precisam ser ingeridos através da dieta, destacam-se os BCAAs, formado por um grupo de três aminoácidos, leucina, isoleucina e valina. Talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que utilizam o BCAA para ganhar massa muscular, não é mesmo? Mas, afinal, qual é a relação do BCAA com os músculos? Para que aconteça mais um aumento da musculatura, é necessário fornecer ao corpo aminoácidos envolvidos nessa formação, sobretudo depois ou antes de um estímulo aos músculos, como exercício físico de força, por exemplo. O BCAA, com destaque para a leucina, é capaz de ativar a nossa principal via de sinalização, chamada de Emitor, que é responsável por produzir novas proteínas no nosso corpo. A ingestão de BCAA BCAA também é capaz de estimular e elevar a produção de insulina, hormônio altamente anabólico, ou seja, que ajuda no crescimento muscular, proporcionando melhor absorção dos aminoácidos e permitindo maior entrada de glicose nas células. O resultado é mais energia nos treinos. E foi pensando em entregar toda a potencialidade do BCAA que desenvolvemos o BCAA Lift 8x1x1. Sua formulação respeita a proporção de oito partes de leucina para cada uma parte de isoleucina e uma de valina. A leucina é o aminoácido mais importante na ativação da síndice proteica nos músculos, por isso está em maior quantidade no BCAA Lift. Outro diferencial do BCAA Lift é a presença da vitamina B6. Ela faz parte da fórmula porque o metabolismo dos aminoácidos é altamente dependente dessa vitamina, que atua como um cofator e ajuda o BCAA a entrar na célula. Por esse motivo, adicionar vitamina B6 no BCAA irá potencializar ainda mais a produção de proteína muscular. E é por isso que o BCAA Lift 8x1x1 combina a vitamina B6 na sua forma ativa, o piridoxal 5-fosfato, para um resultado ainda mais eficiente. O BCAA Lift está disponível nos sabores neutro e limão. Ele pode ser consumido antes ou durante a atividade física, caso você queira estimular a síndice muscular. E para a recuperação do cansaço, o ideal é consumir logo após a atividade física. Você já conhecia o BCAA? Se gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com seus amigos!